Dignidade Menstrual é um programa do Governo Federal, que foi criado ali no final do ano passado, com vigência agora de 2024, que dá direito às mulheres a ter o absorvente. Quem tem acesso a esse benefício? Tem que estar devidamente cadastrado no Cade Único, aqui com a gente no CRAS, e acessar o aplicativo Meusus Digital, ou através do site também, Meusus. E o que é necessário para estar fazendo a retirada? É, aí o aplicativo vai fornecer um certificado, uma declaração de quantidade de quanto a pessoa pode estar tirando nas farmácias populares. Lembrando que são em farmácias específicas, né? Isso, somente a farmácia com a nomenclatura popular, não são todas as farmácias aqui do município. E para quem busca por mais informações, basta procurar por vocês. Isso, só procurar o CRAS aqui e através do telefone.